Eita lá, mas parece que já tem gente aqui. Olha quem que eu trouxe pra cá hoje, gente do céu, diretamente de Paris. Quem me dera. Parecido do norte, né? Olha, sua parecidinha já tava bom, viu? Aqui, ó, metade do caminho, tava ótimo já. Ai, verdade. Gente, foi um parto pra trazer o Abner pra cá. Faz nove meses que eu tô tentando. Cuidado do céu, pai. Vocês me dêem valor, vocês nos estivem, porque foi caríssimo o cachê. Vocês não imaginam. Foi um cachê que eu vou te dizer. Olha quem fala, né? É fubá. Foi, gente, foi indescritível. Vocês sabem que o fubá é chique no último grau. Vocês não sabem que eu tive que vender uma fazenda pra conseguir levar o fubá pra lá. E tava eu lá no meio das éguas, dançando um shot. Ai, gente do céu. Fubá, tudo bem com você? Eu também, e você? O que você tá fazendo aí agora? Nada, eu tô fazendo. Eu só largo com você, me arrumei, passei até base. Ai, que chique. Passei base, vou tirar a olhinha. Eu devia ter passado pelo menos uma carne de porco na boca, pra dar um brilho a mais. Eu não passei carne de porco. Como que você tá? Sua mãe tá boa, fubá? Tudo bem? Tá bem. Eu tava lá na casa da mãe hoje. Eu fui lá almoçar e... Só não fui agora à tarde, porque hoje eu gravei bastante... Eu acho que eu gravei dois vídeos. Gravei dois vídeos de TI1. Gente, não é fácil, não. Não é fácil. Boa noite. Quase boa noite já, né, fubá? Tudo bem com vocês que estão aqui? Gente, eu sou o Abner, pra quem não me conhece, viu? Gente, é verdade. O Abner tem um canal que trata de cabelo, de beleza, de estética. Você faz de tudo pra você ficar bonita. Se você não ficar bonita, por que, né? Porque daí é só com benzimento. Aí a gente precisa apelar, né? Sei lá, pra o quê? Mas o que precisar... Mas se você entrar no canal do Abner, se você não ficar bonita, ele bate um tambor. Alguma coisa vai acontecer. Dá uma ribada no couro, não sei. Gente, aí brincadeira, viu? Não vá fazer essas coisas assim. Tem até um arrepio do lado esquerdo aqui. Ó, cuidado, fubá. Mesmo porque quando vem do lado esquerdo, a coisa é nervosa. Ai, credo. Diz que o lado esquerdo é espírito, né? O lado direito é cobrança. O lado esquerdo é espírito. Ó, tem gente aqui dizendo que é com o babinete. Gente, ó, aproveitando que vocês estão aqui. Calma que nós já vamos dar uma lidinha nas mensagens de vocês aqui. Não sei se tem como compartilhar, mas compartilhe. Dá um jeito, a gente chama mais gente pra live. Eu tô do lado de cá, vou te contar como é que é. Aqui embaixo você vai ver um aviãozinho de papel. E aí você clica e manda pra quem você puder. Manda pro inimigo. Ai, que chique. Eu nunca sabia que esse aviãozinho era de compartilhar. É, por ali que você manda. Aí você clica nesse aviãozinho. Vai aparecer uma lista lá. Você manda pra todo mundo que você conhece. Tá? Gente, olha, anos 2000, querida. Eu não sabia disso. Eu também. Eu fiquei sabendo a semana retrasada que tinha a caixinha de perguntas. Eu também não sabia que existia. Gente. E aí, fizeram muita coisa. É que quem tá assistindo agora no Instagram, tá vindo tudo. Tá vendo as mensagens passando. Tá vendo o aviãozinho. Tá vendo a caixinha de perguntas. Quem tiver vendo pelo YouTube depois... Não vai ver nada. As bonecas que não seguem nós no YouTube. Que é do YouTube, mas não segue nós aqui no Instagram. Né? Daí, ver tudo pelado. Só ver nós dois. Mas tá bom também, gente. Tá bom. O importante é que você está vendo. Meu cabelo tá bonito? Ah, minha filha. Se você soubesse, tá uma luta. Eu tô naquele pedaço. Não sei. Você passou por isso, né, Fubá? A vontade é cortar tudo. A vontade é... É deixar crescer. Então, você fica assim, ó. Corta tudo. Não, eu na verdade, eu queria ter cortado tudo o meu cabelo. Mas daí, eu falei. Se eu cortar meu cabelo, como que eu vou fazer os vídeos de experiência? Daí, eu só tirei dos lados, porque eu não tava aguentando mais. Cabelo enrolado é durmo. Cuidar o liso, você dá uma penteada, passa a mão, já tá, né? Eu não faço a menor ideia, porque o meu cabelo nunca foi liso. Então, eu não tenho nem como saber. Eu imagino que é fácil. Mas imagina, como sofre uma pessoa de cabelo liso, Fubá? Já parou pra pensar? Porque sofre do quê? Sofre de beleza, de gostosura? Mas nunca nesse Brasil, gente. Eu adoraria desse sofrimento. A mesma coisa da Xuxa, sofrendo uma banheira de massagem. Eu tenho certeza. Cheia de leite. Cheia de leite. Ah, imagina, a Xuxa chorando com a taça de champanhe, desse jeito aqui, ó. Com a taça de champanhe na banheira de massagem, lotada de monange, falar que tá sofrendo. Mas nunca nesse Brasil. Porque o sofrimento é uma coisa muito particular. Eu acho que quem tem cabelo liso sofre, sim. Ou se sofre. Não pegam nada, não pegam nenhum piolho que escorrega, como alguém acabou de escrever. Imagina, imagina, eu com o programa de televisão, o programa igual da Márcia, aquele lá que tinha barraca antigamente. Chega a pessoa com o sofrimento, fala que o sofrimento dela tem cabelo liso, depois eu faço ela voltar pra trás. Imagina, eu falei, acredita, sofrimento é o mesmo. Mas não, eu acho que a pessoa sofre de cabelo liso. Você sabia que tem uns cabelos lisos, assanhados, que não tem o que fazer? A pessoa sofre, 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 porque aquele cabelo é tão liso, tão liso, tão liso, mas tão liso, que nada dá certo nesse tipo de cabelo. E essa pessoa às vezes quer casar como? De cachinho. Gente, meu sonho, meu sonho. Olha, eu já sofri muito tentando analisar meu cabelo. E como que arruma um cabelo desse escorrido, que não faz penteado, não faz nada? E daí? Faz um ramo de cavalo e despejo? Reza, pende, pede a tudo que você conhece. Não, você tem que atingir a expectativa. A pessoa quer caixinha, você tem que dar caixinha. Dá caixinha a quem pede caixinha. Antigamente, eu lembro que tinha umas cabeleireiras aqui na minha cidade, que pra fazer caixa no cabelo lisos, eles passavam cerveja, serve? Eu já ouvi dizer, não é da minha época. Não é da minha época, mas assim, sim, a cerveja, ela tem um pouquinho dessa função, assim, bem endurecida, né? Que endurece o cabelo. Já tentou? Já derramou? Não sei se você bebe muito, assim, ao ponto de derramar a cerveja, né? Não, eu já passei Coca-Cola no cabelo, mas cerveja eu não passei, fica fedido, né? Pois é. Mas antigamente, usava a cerveja, tinha uma diluição da cerveja, né? Pra poder fazer o que eles chamavam de laque, e aí fazer a laque de cerveja. Mas espapou Bob, coisas assim de uma época que a gente não sabia. O dia que vocês precisarem enrolar o cabelo dos seis, basta você pedir pro marido dos seis chupar uma mecha do seu cabelo. Você enrola. Você deixa ele voltar do bar. Se for, pinga, querida. Mata até peonho. Volta do bar, e aí já dá uma chupada no cabelo. E aí enrola o bar. Com ele sentado, dá uma latinha na mão dele, né? Fala, bem, vai chupando minhas mechas que eu vou enrolando com o Bob aqui. Que amanhã eu tenho um casamento urgente pra ir. Olha, mas tem muito jeito de fazer, mas ela sofre. Olha, gente, não pense você. Quem tem cabelo liso não sofre. Isso é preconceito, elas sofrem. Eu sei que muitos de vocês que vão estar assistindo esse vídeo aqui, essa live, comenta aqui se você é uma sofredora do cabelo liso. Porque o cabelo... Ah, não, tem gente aqui que falou que passava gelatina. Minha filha, ó, minha filha, eu diria que gelatina é uma das coisas mais boas que você passou, porque tem coisa muito pior também que o povo passou. Então, no fim, é uma coisa que sofre. O cabelo cacheado, crespo que seja, você passa uma soda, fica liso, né? Você passa qualquer coisa. Você passa um sabão de coco. Aquela pasta de abo verde, né? Lembra um negócio azul que tinha soda fura? Não lembro o nome. O cabelo ficava liso, 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 liso. Não era a Lisabel? A Lisabel é moderna, fubá. Eita. A Lisabel é moderna. Azul, não lembro o que passava azul que alisava cabelo. Isso é antes da Lisabel. Uma pastinha azul. Quem tá aqui, passou pastinha azul, é do grupo de risco, é só da pura. Nem sei se a pessoa tem cabelo nessa hora ainda. Gente, se você já passou a pastinha azul, escreva aqui pra nós, gente. Vai que é lembrar o nome, porque não é da nossa época. Nossa, não é da minha época. Você que já foi amiga de Matusalém. Fala aqui pra nós. Eu tive uma amiga que passava, quando a avó dela passava. Mentira, eu lembro. Meu Deus do céu. Jesus, pra emborrachar, era dois minutos. Você sabe que é emborrachar, né? O cabelo. Que eu fui esticando assim? É, pelo amor de Deus. Era ótimo pra isso. Um fubá, sua mãe tá boa? Eu já falei isso? Falou. A mãe tá, eu queria que a mãe pintasse cabelo, mas não quer pintar. Por quê? Deixar ela em paz. Você tá doido. Mais um gasto. Eu falei, então, é isso que a mãe falou. Eu falei, mãe, por que você não pinta cabelo? Ela falou, não, vou ter que pintar daqui 15 dias de novo. É, eu não tô certa. Daí ela falou assim, não, deixa, eu gosto do meu cabelo, já que é. Alguém falou aqui, ó, pasta de anil. Você que é esse? Não sei. Eu não lembro o nome. Não era enepelúcia. Nunca ouviu falar dessa pasta de anil. Mas era uma pastinha azul, assim, que vinha num potinho azul. É isso. Eu sei que tem gente que tá aqui que lembra e tá disfarçando, viu, fubá? É certeza, sabe? Antigamente tinha um alisante que fedia. E qual que cheira gostoso, gente? Até hoje tem esse cheirinho de foda. De fossa! É horrível o cheiro! É horrível! Deixa eu ver aqui quem é mais que... Ah, rena é em bisnaga. Não é rena. Não é rena preta. Não é enê, não é rena, não é nada disso. Gente, o juizinho... Brilhantina. Não é brilhantina também. Alguém falou tri, não é tri. Nossa, eu já passei tri no cabelo, filho, no cebo. O cheiro do tri é um cebo, aquilo lá. Mas não é pra alisar o tri. O tri é pra dar brilho, né? Um aspecto ceboso. Eu não posso aparecer em lugar nenhum, que o assunto é cabelo. Meu Deus, eu só... Nossa, esse é o estigma. Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes eu tô prestando atenção na sobrancelha da pessoa em outra coisa e a pessoa pergunta do cabelo. Aí o cabelo eu nem acho que tá ruim. Mas aí eu penso assim, minha filha, seu problema é a sobrancelha. Seu problema é o cabelo. Eu fico guardando pra mim aquela informação. Porque no fim, a pessoa tá perguntando do cabelo, né? Mas a minha vontade é falar assim, não, minha filha. É a sobrancelha. Olha, tem bastante gente aqui que já usou trinha. Quem não usou trinha, gente? Trinha é da nossa geração. Geração... Qual que era a finalidade? O trinha era da brilho? O que que era? O trinha era uma pomada. Era uma das primeiras pomadas. Era sebo puro, né? Sebo de carneiro. Eu não sei do que que era aquele sebo. Até existe, até hoje. Eu lembro do meu bobo. Existe, existe mesmo. E aí você passava pra dava aquele ajeitado assim. Tem, antes disso, tinha o Gumex. Que eu não sei, não é da sua geração. Tem muita coisa errada. Janarx. Janarx, falaram aqui. Nossa, isso eu não lembro Janarx. Era Gumex da minha época. Será que eu tô doido? Era Gumex? Não, na minha cidade não tinha Gumex. Mas você usou... Você chegou a usar... Porque eu me lembro que a gente falou sobre isso, eu acho. Que você chegou a usar aquele da... O Tabeleto Santo Antônio. Ai, eu usei. Gente, era uma maravilha aquilo. Eu só fiquei com o corpo ruim. Porque você disse que dava doença na gente. É perigoso, né? Eu acho que... Não é que dava doença. É que tem muito metal, Fubá. É perigoso. Nossa, mas que um lamudo que pegava, preteava. Mas não sobrava nada. Nada, nada, nada. Era aquele negócio que eu nem sei até hoje. Como aquilo... Gumex. Gumex, ó. Existe. Falaram que existe Gumex. Ah, passou aqui alguém falando Gumex. Eu não tô doido nem nada, viu? Ó, quem que vai comprar negócio no Mercado Livre, meu Deus? Não, não, não. Mas você sabe que esse negócio de alisar o cabelo... É, pra quem tem cabelo cacheado, cresce e tal, tem solução, né? Você dá um jeito, você alisa, você estica, você puxa. O cabelo cacheado, o liso, o que que faz, coitada? Você faz uma franja, vira um quiosque? Você faz um repicado, vira uma coisa meio indígena? Faz uma permanente, um bigodinho, alguma coisa. Nossa, não dá certo. Não fica certo. Pasta Célia, não conheço isso. Nossa, nunca ouvi falar da pasta Célia. A Liza Lois, não ouvi falar também. A Liza Lois, nunca ouvi. Colene, sim, né? Colene é até hoje, acho que tem. Bom, o que mais? Ô, meu pai. Gente, o povo já passou de um tudo. Eles mudam, acho que eles vão mudando os cremes, as coisas. Eu sou da época do creme riz, cor-de-rosa. O que o creme riz fazia? Não é condicionador, né? É, é tipo um condicionador. Só que era um condicionador universal, vamos dizer assim, que servia pra tudo. Gente, naquela época não tinha. Pra cabelo fino, pra cabelo grosso, pra cabelo... Não tinha. Era pra quem tinha cabelo e quem não tinha, né? Era pra quem tinha e pra quem não tinha. Pra quem tinha dinheiro e quem não tinha. Não tinha muita coisa. Não, pouquíssimas opções. Hoje em dia, eu diria que as opções, assim, de produtos são, assim, variadas, variadas, variadas. Eu não conheço tudo, gente. Mas eu conheço muita coisa. Falta muita coisa pra eu conhecer. Mas todo dia inventam mais. Você sabia que o Brasil é um dos lugares que mais inventa e tem produto de cabelo e consumo de produto de cabelo? É um dos maiores. É o povo mais infeliz, então, com o cabelo, né? É, é o povo mais curioso sobre isso. Nem sei se seria infeliz. Eu acho que é o mais curioso e que é experimentar de tudo. O meu é infelicidade. Se eu acordasse com o cabelo liso, mãe, nunca comestia. Você sabe que eu gosto hoje do meu cabelo. Eu aprendi a gostar, assim. Eu acho que, ainda bem... Imagina se eu tivesse cabelo liso, só teria três fios. Um aqui, um aqui, um ali. Pelo menos assim, ó. Tipo, dá uma enganadinha. Dá uma encabelada, né? Nessa parte também, ó. Se eu tirar aqui, ó, querido, não sobra nada. Mas é isso que eu penso, ó. Dá uma chuchada, ninguém percebe. Se fosse liso, tipo, se eu tivesse puxado minha mãe, eu tava dentro d'água, gente. Tava dentro d'água. Ah, Bruno, já aconteceu com você arrumar alguém, arrumar o cabelo, alguém arrumar do jeito que a pessoa pediu e você achar feio, mas por dentro, sem falar. Achar feio e falar, meu Deus do céu, eu não acredito que ela vai assim. Todo dia. É? Ah, é? Gente, tá aí uma dica pra quem foi essa semana, viu? Pra quem foi hoje. Quem foi essa semana, tá aí a dica. Não tem como. Porque quando a pessoa vai cortar o cabelo, fazer alguma coisa, não é sobre mim. Não é sobre o que eu acho bonito, o que eu acho feio. Eu acho assim, o que eu quero é o sorriso no rosto. Vai embora as chitões de chororó? Vai feliz, embora as chitões de chororó. Meu Deus, eu já usei o cabelo assim. Quem não usou? Essa é a verdade. Às vezes eu vejo, eu tô vendo que... Eu vejo muita coisa assim, por exemplo. A pessoa quer ser loira. Não combina. Meu Deus do céu, loiro não é pra todo mundo, né? Muita gente fala assim, ah, cada um vai ter o seu loiro especial. Não, não vai. Ai, a gente não pode falar, né? Porque senão, por gostar, tem processo. Essa semana teve uma famosa que pintou o cabelo, semana retrasada. Ficou com uma cara de suja. Meu Deus do céu, eu não gostei. É aquilo que a gente fala. É essa cara de suja. Gente, cara de suja. De quem trabalha na rosta inteiro. Parece que cara de cardido, né? É, acontece. Porque a pessoa escolheu o subtom de cor errado. O loiro poderia ter dado certo. Mas, é filme errado porque escolheu a temperatura errada da cor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem gente que fica bonita morena. E tem que aceitar. E eu vejo isso no salão muito. A pessoa querer uma coisa, quer ser uma coisa que não vai ser, sabe? Não vai ser. Então, não combina. Vendo a internet, vai num janto. Não vai ficar igual, né? Antigamente, era assim. A pessoa chegava no salão, ela queria o cabelo da fulana da novela. Você lembra disso? Era o cabelo da novela. Eu quero igual da novela, né? É, eu quero o cabelo da Carminha. Eu quero o cabelo não sei quem. Eu quero o cabelo de... Nossa! Glória Pires, acho que foi o cabelo mais invejado de todos. Não interessava o corte dela. Mas, como era liso, né? Todo mundo queria. Ou era curto, era curtido. Então, o povo... Desde a época de Ruth e Raquel, já invejavam o cabelo dela. Então, ela sempre foi muito pedida no salão. Hoje em dia, não tem mais isso. O que acontece hoje? A pessoa chega com aquela foto do Instagram. É tudo de mentira. Ah, é verdade. É tudo de mentira. E aí, a gente fica falando assim, mas é de mentira. Tem filtro. Você não vai andar de filtro pra rua. Ah, Abner, falando em cabelo de novela, se nós pintássemos o nosso cabelo de loiro hoje, nós iríamos ficar igual a Leia do Rei do Gado. Ah, você lembra disso? Lembra da Leia do Rei do Gado? Aquilo em loiro, gema do ovo. Aquilo é... Gente, quem lembrou da Leia do Rei do Gado? Isso é a tradução do... Ai, meu Deus, caiu água aqui de falar mal dela. Pai, fala mal dela. Você sabe que aquilo é... Ai, moeu todo o meu sofá, Jesus. É a tradução do erro. É a tradução do erro. É a tradução do erro. Nunca mais vou falar mal dela. Você vai ser loira. Não fale mal de Leia. A Leia está encostada em você. Eu tô vendo a Leia daqui. Crente aos pais. Se fosse o Rei do Gado, né? Mas é a Leia. É a Leia. É a Leia do banheiro. Ai, credo. Gente, mas moeu tudo aqui. Nunca mais falo mal. Aqui o povo tá falando que as Kardashians ficam bem de tudo que é cor de cabelo. Mas, gente, é tudo de mentira, né? Vocês veem? Não é real. Tá maquiada. Tá tudo montada. Ai, é tudo arrumado, né? Tudo... É que nem árvore natal. Seja coaiaca e tudo. E como que acorda esse povo? Não acorda do jeito que a gente imagina, né? Então para, gente, de acreditar nisso. Vocês acreditam tudo em mentira. Você pensa que o povo não tem remela? É tudo... É bom acreditar numa mentirinha, né? Pra ver... Pra ser feliz, né? Mas chegar no salão e querer ficar loira... Ai, dá licença, né? Não dá, né? Pra todo mundo, não. Ah, hoje tem aquelas perucas que tem o negócio aqui, que gruta, que fica igualzinho, né? Ah, mas ó, a gente viu isso no BBB, né? Aquela menina usando. Então eu penso assim... Dá pra ver também, né? No ao vivo dá pra ver. É. Lembra dos cílios das meninas do BBB? Tudo assim... Cheio de craca. Sacas dos pais. Então, no fim, eu acho que não é legal. Se você olha bem de pertinho, você vai ver. As pessoas vão ver a palhaçada, sabe? Dá pra ver. Mas tudo bem. Eu acho que cada um faz o que quiser. Usa peruca, usa o que quiser. Pinta de louro, de sujinha. Eu coado e descarreguemos falar mal. Agora, no final, ele fala assim... Mas quem somos nós pra falar? Mas quem somos nós? Você tá dizendo que eu já tô virando aqui o meu discurso pra quem somos nós. Quem somos nós pra falar, né? Pessoas evoluídas. Cada um faz o que quiser com seu cabelo, mas a gente tá aqui pra falar. Agora, voltando nessa pergunta. Se eu já vi cabelo que eu não gosto. É por isso que eu falo aqui todo dia. Não é todo cabelo que eu gosto, né? Não é porque eu fiz, né? Eu gosto. É um ou outro que eu gosto. Gente, fica a dica muito importante. Se você foi essa semana, nos falando lá. E você viu os olhos meio torto, uma afeição meio estranha. Não, não. Um café amargo que ele bebeu do seu lado. Eu trabalho bem isso aí. Eu entendo, assim. Eu penso assim, beleza. Tu tá feliz? Tu tá feliz? Passo cartão. Felicidade. Felicidade é ser feliz, né? Gente, vamos lá pro Instagram do Abner agora? Vamos lá, Fubazão. Ó, nós vamos encerrar aqui, ó. É vápido e vápido, querida. É o tempo de você beber um golo d'água. Nós vamos encerrar aqui e vamos começar lá no Instagram do Abner. Pra que ele ficar com o arquivo lá, pra depois poder postar. Fica mais fácil. Isso, tá bom. Então até já. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, viu? Ah, e quem for aqui do meu canal e quem for aqui do meu Instagram, persegue o Abner e se inscreve lá também, viu? Então segue eu lá, gente. Não te custa nada. Não faça feimura. Não vai cair o dedo. Não vai cair o dedo. Vamos lá. Vamos lá pro do Abner agora. Então tá. Um beijo. Até já. Tchau. 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 Tchau.